E... Fala meus profissionais, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao Jogos Pro Gamer E galera, hoje é um jogo maravilhoso chamado Trick Racing Championship, se eu não me engano esse é o nome Mano, estamos aqui perto de tirar nossa licença de caminhoneiro, mano, será que vai dar bom hoje, mano? Tomara que dê bom Mas antes de começar esse vídeo, mano, eu quero já pedir pra vocês que... O que vocês acham que deve melhorar no canal e se deve melhorar, mano Se vocês acham que tem que melhorar alguma coisa, tipo... Ah, trazer tal jogo pra tal dia, ter mais vídeo desse jogo Comenta aqui, mano, que eu vou estar tentando agradar a todos, mano, certo, mano? Então, coloca aqui, mano, o seu conselho e eu vou estar cantando cada conselho Se o conselho for construtivo e for ajudar o canal, certo? Então, comenta aqui e vambora, né? Mano, pra gente que partiu Eu quero, mano, que você... Tipo, eu quero que o meu canal seja o de vocês juntos também, né? Então, não só eu que mando aqui, sim vocês, mano Então, tipo, se vocês querem Call of Duty segunda-feira Se vocês querem ter Crew quinta-feira, quarta-feira, você se comanda, certo? A partir de agora vai ser assim Fechou? Então, comenta aqui, mano, o que vocês acham que deve mudar aqui no canal Porque eu vou estar tentando não mudar ao máximo Então, por favor, curta com a minha compartilha Se inscreva nesse vídeo no canal de educação Que isso me ajuda demais E vambora, mano Falta só três aqui pra fazer licença Se vocês não sabem Esse jogo é de caminhão, certo? Se vocês não assistiram ainda Recomendo vocês entrar aqui no canal E acompanhar o primeiro vídeo que saiu Foi semana passada Semana? Foi semana... Foi semana passada que saiu os primeiros vídeos Desse jogo Então, vai lá conferir, mano Porque aqui, ó Vocês podem ver, ó Um, dois, três, eu já fiz tudo, mano Então, eu não quero assistir do décimo terceiro Décimo quarto Décimo quinto Vocês não vão entender nada Mas Aqui eu tenho que tirar a licença Pra começar a jogar O campeonato, mano Não tem como fazer campeonato Sem ter essa licença Então Tem que fazer essas provinhas aí Pra acabar tirando a licença Tipo um autoescola de caminhão, mano Então Vambora Vamos partir que partiu Já vamos fazer aqui pra acabar logo E vambora, mano Vamos ver Aí Entra na primeira curva Cerca de 115 Você vai ter três turns Em rápida sucessão Neste teste Vamos embora Nossa, esse caminhão Eu acho muito, mas muito pesado Muito pesado Vambora Bati na barreira Tá Pega Mó batidão Mano Mano Não me sinto confortável Com esse caminhão Mano De verdade Mano Ai Foi no drifiteiro No drifiteiro Não deu bom não Vambora, mano Temos 30 segundos E 500 milésimos Mano Acho que dá Dá tempo De fazer suave Eu acho Caramba Tá difícil Esse caminhão Ô caminhão pesado É esse Mano Não sei porquê Ô caminhão pesado Tentar fazer a primeira pessoa Ó, já comenta aqui Quando eu for fazer as corridas Vocês querem que eu faço Como as corridas Mano Em primeira Em terceira pessoa Já comentei Pra nem saber Mano Ah, não acredito Ah não Mas vou correr mais Vou correr mais Tô nem vendo Vou correr mais Não tô nem vendo Nossa Por um pouquinho Ah, não acho que Não foi nem por um pouco Beleza Ah não Eu vou correr Não tô nem vendo Ah, mano Caramba Mano O pai fez mal O drift mal bonito Ali Mano Pai no final Da is Mano Nossa É uma mentira Vamos embora Vamos embora Vamos embora Foco 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 na pilotagem Calma Calma Vai, chega 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 Boa Conseguimos Conseguimos Falta dois Agora pra acabar Falta dois Pra acabar Contagem regressiva Dois 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 Vambora 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 Mano Tô 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 Beleza Não entendi Mas beleza Tô Tô Eu tenho que passar Pelo Pit Eu acho Mano É Vamos ver Né Tô eu vou te fazer batido automático não tem que passar pelo pitman tem que passar pelo pit nós temos 47 para nós fazer isso aí onde fica o pitman eu sei vai aqui fica e vai 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 logo vai logo no tempo o demora em mano vai logo até um minuto ainda mano ali bora 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 um minuto mano vai mas dá tempo não mano Vai, vai, vai Mas logo Boa, nossa, mano Dei uma batidona ali no negócio, pelo menos conseguimos ouro Depois de, nossa, olha Faltou 5, 6 Mano, faltou 4 segundos, mano 4 Faltou 4 segundos, mano Vamos lá, mano, o último, o último, mano O último, o último, o último Que é o mais esperado pra chegar Chegou, mano, chegou, vamos ver se vai ser fácil Vamos ver se vai ser difícil, mano, mas que seja muito fácil Mano É fácil Seus frios também, não deixe chegar A mil graus Nossa, o frio não pode chegar a mil graus, certo, mano Acho que é isso, mano Então acho que aqui Deixa eu ver É, então eu acho Aqui vai ser uma corrida completassa, mano Aqui vai ser uma corrida completassa Mas só que eu tenho que estar equilibrando os frios Só isso, mano Não pode bater Não pode derrubar nenhum tipo de cone Não pode fingir nenhum tipo de lei Escrita pelos caras Então Partiu, né, mano Vamos embora Vai ser 2 minutos aí só pra fazer essa prova Então se errar, mano Vou ficar bravo Não pode ser Não pode ser Não pode ser Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.